Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! A minha opinião foi o que eu falei pra vocês em live, né? Que, infelizmente, mano, o Coringadas, né, explicou ontem melhor como tem coisas que não tá a minha alça chegar aqui pra vocês falar, tá ligado, não? Tipo, chegar aqui e falar as paradas, esses bagulhos, e ele falou que o problema é acima do CEO, tá ligado, mano? E, tipo, tá ligado, não? E, como ele falou, não acabou, né, mano? Deu uma pausa, porque, como ele falou, tudo que ele falou ontem, vocês tinham que, porra, se ligar, né? Tem projetos aí que ele falou que tem, que tem que tá vindo, né? O que será que é esse projeto? É, pode ser top, não. Sobre a parada de sair, ou não, eu voltei, mano, eu voltei em sair, tá ligado? Eu voltei em sair. Porque, como estava, não tinha como continuar ali. Só. E, mano, foi o que eu fiquei em live, mano, pra mim... Eu vi um bagulho do Cher, né? Eu já joguei em outros servidores, não tem cidade melhor pra jogar do que cidade alta. Pra mim, rapaziada, pra mim, mano. Tá ligado? A opinião de cada um tá com cada um, tá ligado, mano? Tipo assim, a gente tem uma boa amizade com a administração, a gente conhece os players, a gente conhece tudo, a gente conhece as paradas tudo, tá ligado? E... Só que do jeito que tava, não tinha como funcionar, né? É, do jeito que tava, não tava dando. Como ele falou sobre... Ele logou a pagada. Esperar pra cair do céu, mano... É difícil, tá ligado? Cara, é que eu não acho que o problema era o servidor, não, tá ligado? Eu... Eu, pra mim, nada muda, nada tira na minha cabeça que o problema, o tempo inteiro, é os players. Nada tira na minha cabeça isso, tá ligado? A cidade eu acho que é uma consequência, mas eu acho que o problema, mano... 80% dos problemas eram os players. 80%. No máximo que a cidade poderia fazer, é ajudar em 20%. Na minha visão. Pra mim, o problema é os players. Mas o problema é esse, galera. Vocês conhecem tudo de todos e não sai nada. Mas, ô, ô, Biel, você tem que entender o ponto, irmão. Funciona assim, mano. Vou te explicar uma coisa. Se a gente vai pra X servidor, mano... Com a gente é 15 vezes pior tudo, mano. Tá ligado? Tudo. Tudo. Tá ligado, mano? A carentagem ia ser mil vezes melhor. Se vocês não tão aguentando ver PVP do Cidade Alta, imagina em outro servidor. Coloca na tua cabeça o tanto de PVP que ia ter, o tanto de Flame que ia ter, o tanto de Hate que ia ter. É aí que eu não acho. Eu não acho esse tanto de PVP que tá tendo. Se tá tendo, não é comigo. Porque... Tipo... Obviamente, tem, por exemplo, ontem lá. Aquilo lá que a gente sofreu perto do cemitério. Aquilo lá é que é tesão em PVP que o cara tem, tá ligado? Não sei o que mais dá, tira. Então, é que isso aí eu acho que é visão, tá ligado? Tipo assim, pra mim o tanto de tiro que eu dou ainda é pouco. Acho que é questão de visão, então. Mano, ia ser uma carentagem absurda, mano. Se no Cidade Alta que a gente tá desde o começo da Season 1 o pessoal carente... Acho que é porque eu fico muito tempo aí, acho que, sei lá. O Brasil troca um tira e fica um intervalo de tempo de umas 3 horas sem tira e depois tem outro. Imagina num servidor novo. Pode ser que seja isso. Ele falou que se ativou porque vazaram a conversa, não por conta do conteúdo. Aí é isso aí, foi paia, né? Mas fazer o que, né, mano? Mas você votou saída, não era para voltar para ficar? Não, tinha duas opções, ou sair ou ficar. A maioria votou para sair, só que a gente explicou os motivos e mesmo assim... A gente queria ficar no... No Cidade Alta. Se chegasse, tipo assim, ó... Vai acontecer mudanças, vai, mano, acontecer isso. Ó, a gente vai conseguir fazer isso, 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 isso. A gente vai ficar. Porque eu falei, a opinião de todo mundo era praticamente igual. Como ele falou, não acabou, né, mano? É uma pausa, né, rapaziada? É muito melhor ter uma pausa do que ficar empurrando com a barriga, entrando no roleplay 24 horas para ficar batendo em carro dos outros e forçando o PVP, tá ligado? Que estava chato. Tanto que eu estava evitando entrar no GTA porque só estava acontecendo isso. E, mano, eu sou um cara que sou cracudo de tiro, mano. Cracudo, cracudo. E, mano, não estava aguentando mais, mano. Era sempre a mesma coisa, mano. É. Tá ligado? Eu vou conseguir... Eu vou... Eu vou entrar no roleplay, no Valley ainda, né, mano? Eu estou com um personagem de polícia lá. É... Conversei com os moleques, mano. Tentei animar todo mundo. Mano, para a gente jogar um DayZ. Tá ligado, mano? Falei, mano, vamos animar um DayZ, vamos jogar um FIFA, joga um Valorant, um CS. Joga os outros jogos e joga GTA também. Só que, mano... Né? Ele tirou a geral da faca e ainda estão todos. Aí você tem que perguntar para ele, né? Aí eu já não sei. Para ele estar a borra e não vai comer pão com gelo? Não, mas... Para ele também é ruim, pô. É ruim para todo mundo, gente. Não tem como discutir, não. É ruim para geral. Chega sábado agora, pô. Chega sábadão. A não ser que ele consiga puxar alguma responsa, por exemplo. Igual ele falou aí. Ele tem a polícia lá no Vale. Ele consegue desenvolver um RP lá, pô. Se não me engano, ele é comando. Ele consegue... Será? Fazer o RP lá de polícia até voltar. Tranquilo, tá ligado? É que o Galega já está com o norte para onde ele vai. O problema é quem não está com esse norte. Tipo assim, ah, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E nem estou pensando ainda. É que eu falei para vocês. A ficha ainda não caiu. E ainda tem esperança de sexta-feira chegar. Era brincadeira. E continuar. Caso não aconteça, aí eu penso. Mano, se os caras falam que não tem nada para fazer no RP, para que loga? Mano, é porque... Igual eu falei para vocês, mano. A gente joga GTA antes de fazer live. Todo mundo está com o norte, só foi uma pausa. A gente gosta do jogo, a gente se... Então, o maior bagulho é quem faz live e o que fazer, né? Porque, por exemplo, eu não posso ficar parado esse tempo, não. Eu não sei se vai ser um mês, se vai ser dois, três. Eu tenho que fazer alguma coisa. Diverte no jogo. Só que chega um momento que a gente fica saturado, entendeu? Chegou a visão? Mas é real que esse FIFA está muito melhor e saiu muito da bolha. Até o Cazé chamou o apostado. Mano, eu já tinha falado desse Fifinha, eu e o Baiano alugando a cabeça de todo mundo. Faz muito tempo. Tanto que esse Fifinha começou eu, o Baiano, o Lenon e o GH, mano. Foi nós quatro que começou. Tá ligado? Fifinha da hora mesmo. A gente sabia. Esse jogador apostado contra o Cazé já? Só que FIFA, cara. FIFA eu acho da hora, mas, tipo assim, por exemplo, eles, tipo assim, por exemplo, jogar 10 horas de FIFA, cara, como é que seja muito da hora de assistir FIFA, eu acho que vai saturar. Acho que FIFA tem que ser, sei lá, uma parada, tipo assim, um pouquinho de tempo nas partidinhas e apenas. Tá ligado? Eu acho que isso ia dar certo, mano. Porque FIFA é um jogo que, mano, é muita resenha, mano. Mano, você grita, você xinga, você dá risada, você... Tudo demais faz mal, tá ligado? Ficou assim. Mano, tá ligado? Não é muito bom, mano. Só que aí o pessoal só acordou pra vida quando o Coringadas veio. Essa é a real. O Coringadas brotou, viu que, mano, ia dar certo, os vídeos no YouTube estourou, o TikTok estourou e os caras animou, tá ligado? Porque, mano, o tanto que eu enchia o saco era brincadeira. Mas FIFA é toque? Sem brincadeira, mano. O tanto que eu enchia o saco no grupo. Ah, tem muita gente que gosta. Fica todo dia, mano. Era brincadeira, mano. Só que aí no FIFA tem que tacar uma coisinha, mas tacar uma postadinho ali, entendeu? Pra você não ter mais uma vontade além de jogar. Não sei se é uma partida, tá ligado? Isso é top. E o DayZ vai rolar quando? Mano, o meu DayZ eu tava baixando aqui agora. O que que é DayZ que eu não sei? O Ninjada falou que vai dar uma jogatina. Né? Eu não sei se o Ninja tá em live. Não sei o que que é DayZ até hoje. Eu joguei esse jogo. Tá em live. Ele falou que ia dar uma jogada no DayZ, mas tá fazendo um cassininho. É de zumbi. Mas ele falou que vai achar um server pra nós jogar, tirar uma braba, pá. Veja uns cortes no TikTok com muito avisos, mano. Eu sempre falei, mano. Cês tá aqui de prova, chato. Eu e o Baiano, mano. A gente conversava. Baiano, vamos tentar animar. 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 Vamos tentar animar, mano. E já era, mano. É um jogo beta de sobrevivência. Hum... FIFA igual acabou com a França. O pessoal só animou quando eu vi que deu certo mesmo, né, mano? Vai lançar o FIFA 24. É.